Olá gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal com ofertas de sofás no Magazine Luiza, espero que gostem gente das promoções, se gostaram deixa o like de vocês, muito obrigada e vamos ao vídeo. Vamos começar gente, por esse sofá cama de 3 lugares de casal prêmio, suede na cocina pessoal mobile, estava R$ 1.705,99 e agora está saindo por R$ 875,73 pessoal no Pix com 18% de desconto. E agora gente, vamos conferir as próximas promoções. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. E se gostam, pessoal, deixe estar se acompanhando desse tipo de conteúdo. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like de vocês. Muito obrigada e vamos para as próximas ofertas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E se você estiver gostando desse vídeo, pessoal, não perca o tempo. Inscreva-se no meu canal que aqui eu sempre trago para vocês conferir pesquisas de preços, variedades, deixa o like de vocês. Obrigada, gente. E vamos para as próximas ofertas. Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like de vocês. Muito obrigada, pessoal. E até mais.